O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pudim de chocolate na travessa Uma delícia, super fácil de fazer, com ingredientes que você tem aí na casa de vocês, tá bom? Entra, se inscreve, deixa like e vamos pra essa receita que é top! Então vamos lá meus amores, primeiro passo é hidratar 12 gramas de gelatina em 5 colheres de sopa de água fria, tá? Ó, deixa aqui, quando hidratar a gente leva pro microondas por 15 segundos ou derrete em banho-maria, tá? Então aqui a gente reserva, aqui no liquidificador nós já vamos colocar uma caixa de leite condensado Pode ser o leite condensado caseiro, vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Pra vocês E no card 300 ml de leite Uma caixinha de creme de leite, ou seja, 200 gramas Muito fácil, gente, ó, vou levar pra derreter a gelatina hidratada Derreteu, ó Coloca no microondas, ó Coloca no liquidificador E aqui nós vamos colocar, olha, 200 gramas de chocolate derretido Pode ser chocolate ao leite ou pode ser chocolate amargo, meio amargo, tá? Ou pode ser também uma xícara de sopa de chocolate 50% cacau, aquele chocolate em pó Eu não aconselho colocar achocolatado porque senão vai ficar muito doce e não vai ter tanto gosto de chocolate Tá? Então o importante aqui é que tenha um gostinho top de chocolate Agora a gente vai bater Prontinho, bati aqui por aproximadamente uns 4 minutinhos e agora, olha como ficou bonito, gente E aí você pode colocar numa forma de buraco no meio ou numa travessa Bem bonita Ou em tacinhas individuais Uau! Agora a gente vai levar pra gelar, tá? Por 2 horas aproximadamente na geladeira ou 40 minutos no freezer Olha aí meus amores, prontinho Eu deixei de um dia pro outro, mas com 4 horas ele fica super firme E 1 hora no freezer também, tá? Então, olha aqui Como ficou Gente, esse pudim é um pudim que não precisa de mais nada Ele já tá prontinho, ó É só servir Mas a gente vai dar uma decoradinha pra ficar mais bonito, né? Vou colocar uns confeitozinhos aqui por cima E olha que bonitinho Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de chocolate Caiu um confeitezinho azul aqui em cima Ó Pra ficar bem Bem de chocolate mesmo, gente Gente, esse negócio aqui que o Giovanni comprou é maravilhoso Maravilhoso, muito bom Eu fiz um espaguete de abobrinha com ele Tá lá no canal novo, tá? Segue a gente no canal novo também Canal novo eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo E eu fiz um espaguete de abobrinha e ficou maravilhoso, gente Super baratinho isso aqui Então, compensa ter em casa E olha como corta o chocolate bonitinho também Tá vendo? Hum! Agora que está prontinho Vamos experimentar Gente, eu coloquei esse chocolate em raspas aqui Mas você pode colocar chocolate granulado Pode colocar coco ralado Pode colocar o que você quiser, viu? Uau! Olha Hum! Muito cremoso, gente Olha Façam porque a receita A receita é top, meus amores Fácil, gostoso Derrete na boca Muito boa Se você puder, compartilha aí nessas redes sociais também A minha é Culinária em Casa Oficial no Facebook E Culinária em Casa Oficial no Instagram Sensacional, gente, olha E hoje eu vou oferecer essa receita aqui Para todos vocês de casa Que vocês tenham uma Páscoa maravilhosa Que o Espírito de Renascimento Que foi o Espírito que Jesus deixou aqui na Terra E seja em todos os corações Beijo no coração de cada um E vamos agradecer a Deus com a pitadinha do Evangelho E a pitadinha do Evangelho de hoje é Romanos 6, do 8 ao 11 E diz assim Ora, se morremos com Cristo Por nós, né? E para também a gente viver aí uma vida de muita abundância Sem culpa Porque com Ele também foram todos os nossos pecados, meus amores Então é hora de arrependimento mesmo E de crer que Jesus Cristo veio a essa Terra aqui para nos salvar Tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês Aproveitem muito esse domingo de Páscoa Que Deus esteja aí presente nas suas famílias Em todos os corações Que haja união realmente nos lares, tá bom? Um grande beijo Fiquem todos com Deus E até amanhã Vamos experimentar, né? Faz, meu amor O chocolate vai parar na minha garganta Recuperando